Isso aí, TVC agora já está no ar. A gente começa trazendo as informações de um acidente de trânsito que aconteceu na avenida Eloy Chaves. O repórter Rodrigo Lucas passava no exato momento deste acidente. Gente, quantas vezes a gente alerta vocês, motociclista, ciclista, pedestre, atenção no trânsito. Atenção no trânsito, mas parece que ninguém está nem aí não. Não está nem aí não. Ô Rodrigo, conta pra gente. O acidente aconteceu na manhã de hoje no cruzamento da rua Zuleide Pérez Tabox com a avenida Doutor Eloy Chaves. De acordo com informações do motorista do veículo, no momento do acidente, o sinal estava aberto para ele e a motociclista teria avançado o sinal. Estava vindo na Zuleide Pérez Tabox, cruzamento com a Eloy Chaves, o sinal aberto para mim, do nada ela entrou e pegou na frente do meu carro. Eu desviei dela, mas graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Ela está bem, está só com um cortinho na cabeça e o bombeiro, o SAMU chegou e já levou ela para o postão. O sinal estava aberto para o senhor e aí automaticamente para ela estava fechado no caso? Fechado, os carros estavam todos parados e ela saiu de trás e entrou. E eu estava já no meio do cruzamento aqui, já atravessando aqui e os carros tudo atrás. E a sorte que o pessoal de trás freou, né? Senão era um acidente, era um engavetamento. Segundo ele, o acidente teria acontecido porque provavelmente a condutora da motocicleta estaria atrasada. O que chama atenção para a prudência quanto à pressa no trânsito. Nesse horário da manhã, hora de pico, né? O pessoal indo para o serviço, eu acredito que ela deveria estar atrasada para o serviço dela. Mas não justifica o sinal fechado, né? Quase custou a vida dela. Mas vou fazer o quê? É consequência da vida. Mas eu tentei. Fiquei num prejuízo grande aqui, o carro... Ah, é complicado. Eu espero que ela fique bem, saia dessa tranquilo. O carro é de menos, a gente manda arrumar e é vida que segue.